Pelo Pilates, Michele Marques e Jean Welton Pinheiro Com vocês, Viagem ao Mundo da Dança! Atenção, senhores passageiros Estaremos dentro de pouco tempo começando uma viagem com tempo previsto em todo o trajeto de 365 dias Defina o seu destino e embarque na plataforma 2019 Quem tiver mágoas, ressentimentos e tristezas antigas na bagagem favor descarregá-las no balcão 2018 Os passageiros que portarem sorriso nos lábios, coração aberto e mãos postas a contribuir terão assentos preferencial ao lado da janela da felicidade Solicitamos a todos que apertem os cintos da esperança e tenham uma excelente viagem Atenção, passageiros Desculpem, senhores, o embarque será efetuado no portão 2 Perdão, senhores, portão 1 Desculpem, senhores, o embarque será efetuado no portão 2 Será no portão 1 Acho que é no 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 7 8 8 9 9 10 10 11 13 15 10 9 10 11 14 12 15 16 13 15 14 15 15 15 15 15 16 16 15 16 16 Música 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 Música